Lagartixas exóticas podem estar morando na sua casa nesse exato momento. E aí galera, beleza? Aqui é o Giovanni. Antes de você assistir esse vídeo, corra pro seu celular. Por quê? Porque eu decidi postar esse vídeo no IGTV do Instagram e lá o formato é vertical. E como eu passei pro YouTube, ele fica com essas duas telas pretas se você estiver assistindo no computador. Então, bom vídeo. Em 2014, dois cientistas da área de herpitologia, que era a que estuda répteis e anfíbios, encontraram uma lagartixa diferente da comumente encontrada no Brasil. Com certeza você deve conhecer essa lagartixa aqui do gênero hemidáctilas, mas comumente hemidáctilus mamuia, que também não é daqui. É chamada de osga, lagartixa de parede, briva, jacarezinho, tem vários nomes comuns no Brasil. E ela é da África, só que ela tá há tanto tempo aqui que a gente já acostumou, né? Mas essa nova lagartixa que foi encontrada foi de outra espécie. Ela é chamada de Leptodactyls lugubris. E ela foi encontrada aqui e descrita no trabalho por esses pesquisadores em 2015. Eu, na época, tive o privilégio de trabalhar com esses dois pesquisadores que descobriram essa nova lagartixa para o Brasil, que é o Marindus hogmude e a Ávila pires. Dois pesquisadores incríveis da área de Arpitologia. Eu e outros estagiários que também trabalhavam na época no mesmo local, que é o Museu Parense Emílio Guilde, pudemos contribuir na descrição dessa espécie. Nós pudemos coletar e observar as primeiras espécimes aqui na cidade de Belém do Pará. E provavelmente ela deve causar algum distúrbio. O que deve acontecer primeiramente é uma competição entre a nossa lagartixa de parede comum e a Leptodactyls lugubris. E como essa lagartixa veio ao Pará aqui? Foi trazido por navios. Ou alguém trouxe acidentalmente, ou muito provavelmente alguém trouxe para criar. Essas lagartixas são da família Jeconide. Você já deve ter visto vários vídeos de lagartixas bonitinhas dessa família. No Pará, foi a primeira vez que essa espécie foi vista e agora já deve estar se espalhando por outras partes do Brasil. Lá na Bahia, uma bióloga observou que uma lagartixa estava comendo algumas frutas da sua fruteira e decidiu mandar uma foto dessa lagartixa para uma amiga que é herpetóloga, que é especialista em répteis e anfíbios. E logo ela observou que era uma lagartixa exótica, a Leptodactyls lugubris. Então olha que interessante como essas descobertas científicas foram feitas. No primeiro caso, os cientistas observaram a lagartixa no seu apartamento. E no segundo caso, a mesma coisa. Algumas cientistas do estudo acabaram lançando uma campanha para encontrar a lagartixa. Você viu essa lagartixa? Você pode contribuir para essa pesquisa. Eu sei, eu sei que elas são muito parecidas. Mas alguns aspectos que você pode diferenciar. A lagartixa comumente encontrada na nossa casa, ela é um pouco mais delgada, com o rabo também um pouco mais delgado. Ela pode ter uma cor mais branca ou mais escura, assim como essa nova espécie descrita para o Brasil. Mas a nova espécie, ela é um pouco mais gorduchinha. Ela tem uma faixa escura passando pelo seu olho. Além de ter o rabo um pouquinho mais grossinho também. Você pode utilizar a hashtag postando a foto Lugubris no Brasil. E assim você pode contribuir para outra descoberta científica e para a gente descobrir por onde essa espécie anda. Elas vivem próximo a centros urbanos e dentro de casas. Essa lagartixa também é partenogênica. Elas se reproduzem sem a presença do macho. E aqui na minha casa aparecem muitas dessas lagartixas. Observe aqui que eu fiz várias filmagens delas. E não vá pensando que ela não acasala por não ter macho não. Dá uma observada no ritual de acasalamento. Curtiu? Então não se esqueça. Tire uma foto e publique com a hashtag Lugubris no Brasil e contribua para a página Repetro Segundo Arpetólogas e para novos dados de descobertas científicas em biologia no Brasil. E uma atualização, essa espécie Leptodatis Lugubris já chegou em Manaus. Está vendo como essa espécie se espalha rápido? E provavelmente já está em outras regiões do Amazonas. Essa foi uma observação feita pelo biólogo e doutor em ecologia pelo IMPA, Igor Kiefer. Ele fez uma observação interessante que eu esqueci de citar nesse vídeo, que essa espécie vocaliza bastante. Ela utiliza essa vocalização para se comunicar entre elas. Eu vou deixar algumas referências aqui embaixo para você conferir. E enquanto você observa essa cena aí de amor entre as duas lagartixas, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem você gosta. Aumenta o som e tenta escutar a vocalização delas. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.